Paquembu aqui em São Paulo pelo grupo de Palmeiras e Fortaleza e o Verdão tirando a barriga da miséria. Conseguiu assim a sua primeira vitória no campeonato brasileiro. Esse é o primeiro gol, 6 e 30. O Edu ajeitou e o Mirandinha de boa noite botou lá dentro. 6 e 30, começo do jogo. No replay você vê, o Mirandinha passou do ponto e ficou esperando a vez. O Edu, com muito açúcar e o Mirandinha fazendo 1 a 0 Palmeiras. 7 minutos depois, o Edu, que com o Mirandinha ele não troca a palavra não, só troca a bola. Deu esse passe para o Miranda que ajeitou e bateu forte. Adentro, um golaço. Mirandinha, no replay para você, 2 a 0 Palmeiras. E aos 30 minutos, esse passe do Jorginho para o Lino que de primeira mandou essa bomba, 3 a 0. 30 minutos, Lino, 3 a 0 Palmeiras. E aos 37, o Jorginho bate essa falta, lá dentro, 4 a 0. Jorginho fazendo 4 a 0 Palmeiras. E uma festa para a galera do Palmeiras. No segundo tempo, o Palmeiras levou 25 minutos para fazer um gol. O Quinto, Mirandinha, olha só ali, na linha de fundo, viu que não tinha ângulo, deu para o Jorginho botar lá dentro. No replay para você, Mirandinha, Jorginho, 5 a 0 Palmeiras. E aos 37, o Mirandinha faz 6 a 0. Gerson Caçapa na bola, Mirandinha esperando a vez. Mendonça ajeitou e agora olha a bomba. Mirandinha, 6 a 0 Palmeiras. Espantando a crise, 6, Fortaleza 0. Sexto gol para você. Placar final no Pacaembu, 6 Palmeiras, 0 Fortaleza. Agora vamos ao norte do Brasil.